Eu fiz ontem um guia básico de Arena Breakout Infinity, além de toda essa minha cobertura de começo do jogo, com as lives e tudo mais. Mas eu não fiz um guia de campo, gente. Combate a hora da ação. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias, coisas que eu gosto de fazer. Quando vocês verem minha live vocês vão ver alguns movimentos e tal. Livro aberto aqui pra vocês, tá? Tem sem segredinho aqui que o Patifão não deixa vocês na mão, hein? Vambora! Pera de tudo, quando você for entrar na partida, quando você clicar em iniciar, vai ter às vezes esse aviso aqui, tá bom? Então não ignore esse aviso, caro amigo, porque esse aviso ele é importante. Às vezes você vai ter esquecido de se curar, às vezes você vai ter esquecido de colocar a mochila. E aqui, por exemplo, ele avisa, ó, a pistola está sem munição. Então você abre o armazenamento, ó, minha pistola está 6 barra 8 sem nenhum pente. Mas o fato é que eu não vou levar a pistola, né? Então, dane-se. Montei mais uns sets aqui, montei umas armas pra testar, tem bastante coisa pra brincar aqui no jogo em breve, tá bom? Beleza, manos, então é isso. Eu vou iniciar. Arranquei a pistola, porque eu não quero jogar de pistola mesmo, porque, de novo, a gente tá num guia básico aqui. Tá? Então eu tô jogando no modo normal. Se vocês quiserem, a gente vai fazendo as outras dificuldades. Eu vou mostrando um teste de munições, mas é óbvio que eu conto aí com o feedback de vocês, né? Então o seu likezinho, mano, não parece, mas ajuda muito, tá? Quando você deixa o seu like no vídeo, ele espalha o vídeo pra mais pessoas. E se você puder comentar também, quem sabe, compartilhar esse vídeo em alguma rede social sua pra convidar os seus amigos pra jogar um joguinho também, né? E a gente, mano, também, por outro lado, tamo quase acabando já. A cobertura de Arena Breakout Infinity. Semana que vem começa Black Myth Wukong, né? Então é um jogo que tá todo mundo muito ansioso. E eu devo trazer bastante conteúdo do Black Myth. Vai ser um dos focos aqui do canal na semana que vem, tá bom? Pode ser que as lives continuem sendo de Arena Breakout Infinity. Não sei como vai ser, mas a gente vai se comunicando semana que vem. Depende bastante do Black Myth. Eu não consigo, cara, distribuir tanto a minha atenção em dois jogos, né? Eu já mal tô conseguindo jogar esse aqui, então se eu parar agora pra... Se eu prometer pra vocês que eu vou cobrir os dois, eu vou me enrolar, tá bom? Mas semana que vem a gente conversa. Beleza, vamos lá. Desde o começo, agora eu vou focar nas coisas que eu gosto de passar pra vocês. E a primeira dica é... O pessoal manja dos spawns. Então você tem que entrar no jogo pronto pra alguém correr em cima de você e te matar. Então o que você vai fazer agora? Eu tô sem fone, tá? Porque esse aqui é o meu personagem que tá lá, que eu fui do zero. Mano, você vai entrar. Primeira coisa que você vai fazer é pegar um canto. E parar. Quanto menos você se mexer, melhor. Se você segurar o Alt e apertar B, você garante que sua arma tá no automático. Se você segurar o Alt e apertar T, você garante que seu carregador tá cheio. Tá bom? São duas coisas bem importantes de você fazer. Eu acho que não tem nada. Vou já ensinar mais uma dica. Pressionando a tecla Caps Lock, ela fica em cima do seu Shift. Sabe aquela tecla que deixa tudo maiúsculo? Você automaticamente ativa o modo silencioso. Seu personagem vai andar muito devagar. Mas ele vai fazer muito pouco barulho. Tá? Se você estiver em pé, ele vai fazer um pouco mais. Se você estiver agachado, um pouco menos. Tá bom? Ó, ó. Olha aí pra vocês, ó. Isso aí é player já correndo, ó. Beleza. Não é um lugar muito seguro pra fazer isso, mas vamos pressionar o M. Vamos se encontrar, né? Estou aqui na estação de radar. E o meu primeiro objetivo aqui vai ser ir no porto. Dando um clique direito, você coloca um waypointzinho. Ele fica ali na sua bússola. Isso aqui é um facilitador. Quem dera assistir isso aqui no Tarkov, teria sofrido muito menos na minha vida. Certo? E a gente vai seguir, então, aquele ponto ali de coordenada. Tá bom? Tinha um cara por ali. Então, a gente vai ficar ligeiro. Outra coisa que eu vou ensinar pra vocês. A movimentação do seu personagem, gente, ela é... Ele movimenta pros lados, ele se movimenta pra trás e ele se movimenta pra frente. Nenhuma movimentação vai ser tão rápida quanto andar pra frente. Então, tem muita gente que tem mania de andar assim. De fazer tudo assim. Mano, alguém atirou em você, você não escapa do tiro assim. A não ser que você esteja atirando. Você escapa do tiro assim. Tá? Desse jeito. Você vai ficar muito mais rápido se você correr de frente e não estreyfando de ladinho. Beleza? Essa é uma dica que, às vezes, as pessoas ignoram. E ela é muito importante, tá bom? Lembre-se sempre que se movimentar de frente é um tantinho mais rápido, né? Se você quiser expor menos o seu corpo, você usa o Q e o E pra usar o Lean, tá bom? Outra coisa muito boa é que o zoom do jogo, né? Quando você entra na mira, o zoom, a tela fecha bem. Então, se você quiser ficar olhando pro detalhe, não fica muito tempo na mira. Porque você tem um tempo de energia que você pode ficar na mira. Mas, quando você quiser olhar mais longe, dá uma olhadinha. E outra coisa que vocês vão ver na minha gameplay. Sempre que eu quero ouvir alguma coisa, ou seja, sempre que eu sinto uma coincidência... Mano, joga o volume no talo. Joga de fone, tá? Isso é importante. Joga o volume no talo. E sempre que você ouvir um barulhinho, alguma coisa... Mano, tá clean. Seguimos. Beleza? Mano, se você tiver isso aqui... Isso aqui é um negócio de prática, de hábito. Ele é diferente de todos os outros jogos, né? Isso aqui não é COD. Então, você não vai correr, não vai pular, não vai fazer nada disso, cara. Você vai trocar tiro. E por que você não vai correr, não vai pular nada? Quando você tomar tiro nesse jogo, no Arena Breakout, o seu personagem vai ficar lento, tá bom? Então, a gente vai para outro ponto importante agora. Organização de inventário, tá? Você tem como colocar os itens no bolso ou no colete. Se ele estiver aqui na mochilinha, ele não fica a uso rápido, tá? Ou seja, você tem que abrir o menu e usar. Então, por exemplo, o meu kit, eu gosto de deixar ele aqui porque ele é de cirurgia e ele já não é muito rápido mesmo. Porém, é importante que você deixe alguns itens no bolso rápido dele, tá? Então, eu vou, por exemplo, colocar esses dois aqui. Eu vou colocar o meu mouse em cima e pressionar a tecla 5 para utilizar o analgésico no cínculo e a tecla 6 para utilizar o kit de socorros. E na tecla 7, eu vou deixar o curativo rápido, tá bom? Então, você vê que automaticamente eles já foram para a barra de uso rápido. Então, pressionando 5, eu vou beber analgésico. 6, eu vou me curar. E 7, eu vou utilizar a minha bandagem contra sangramentos rápidos. Por que que o 5 foi o analgésico? Você viu que vai trocar tiro? Se você conseguir prever, às vezes você não vai conseguir prever. Às vezes você vai tomar tiro do nada e azedou. Você viu que vai cair no tiro com alguém, principalmente com o player? NPC, você não precisa se ligar tanto, não. Mas, player, toma um analgésico antes, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo que dura o analgésico nesse jogo. Só para eu confirmar, para eu não falar besteira. Pior que ele não fala, né? Ele não fala quanto tempo. Ali, ó. 180 segundos, né? Então, são 3 minutos. Durante 3 minutos, se você tomar tiro, o seu personagem não vai parar. Então, é muito importante que quando você for para a briga contra outros jogadores, você utilize isso aqui. Porque o que os players fazem? Eles, normalmente, vão dar o primeiro tiro na sua perna. Normalmente, eles vão dar o primeiro tiro na sua perna, tá? O primeiro tiro na sua perna vai fazer o seu personagem parar de correr. Vai te deixar travado, né? Então, você precisa... Oxi. Ai, meu Deus. O mal saiu da tela. O que é isso aqui? Então, mano, se você tiver tomado o analgésico, você não vai parar. Você vai se mover mais rápido. Você vai conseguir reagir melhor ao tiro. E você vai conseguir estar pronto para o combate, mano. E aí, você tem 3 minutos para sair no tiro com alguém, tá bom? Essa dica é muito importante também. Vamos lutear esse amigo aqui. Ele tem um colete merda. Vou pegar só os cartuchos da arma dele. Vou mostrar outra coisa para vocês. Peguei a arma do cara. Primeira coisa, Alt-T. Carregador cheio. Beleza. Ali apareceu o tipo de munição. É uma munição de nível 2. Alt-B está em rajada tripla. Ou semi-alto, ou rajada tripla. Eu vou deixar no semi-alto. Mas eu nem vou usar ela. Eu não gosto muito da M5 assim, não. Beleza? E aí, ó. Eu tinha a munição nível 2. E munição nível 2 na minha arma. Então, está na mesma. Só que essa arma aqui é uma arma que eu mexi um pouquinho. Que eu já usei. Que eu já estou mais familiarizado, né? Se eu tiver algum combate muito à distância, eu puxo a arma do amigão ali. Certo? Beleza. Pati, o que a gente está procurando de item quando a gente está jogando esse jogo? Ó. Barulho por fora, mano. O barulho do jogo, ele é muito claro, tá ligado? Eu acho que eu ouvi voz dentro também. Vamos lá. Mas eu quero lutear para mostrar para vocês o que é interessante da gente lutear aqui. Beleza. Capas. Pelo que eu vi, isso aqui eu não tenho certeza, tá? Eu dei uma pesquisada na internet. Eu estou aprendendo ainda. Mas pelo que eu vi, as capas são o bagulho que mais tem itens para lutear. O barulho está na minha esquerda. Eu estou sem fone, então é um barulho que está perto. Ativei o caps lock. Está passando aqui por trás, ó. Está por aqui agora. Está exatamente aqui. Eu não sei se está em cima ou se está embaixo. Está na minha direita. O movimento está meio travado. O que me faz acreditar... Que é NPC, tá? Não acho que é player. Porque fica trum, 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 trum trotando. Player para muito. Player corre. Eu acho que é máquina. Está andando de novo no metal. Então... Tchau. 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 Como eu falei, é um NPC Vou até trocar de arma aqui A arma dos caras A arma dos caras Beleza, nunca lutei esse lugar O que a gente tá procurando? Caixa de arma Caixa de arma é bom pra você lutear Mas no final das contas, o que você tá procurando mesmo Pra ganhar dinheiro, pra fazer dinheiro Arma vende bem, munição vende bem, tá? E peça de arma é meio bosta Eu vou pegar, mas depois qualquer coisinha a gente joga fora, tá? Normalmente você tá procurando Itens roxinhos Itens com fundo roxo, itens com fundo amarelo Itens coloridos Eles vão chamar bastante atenção, vamos ver Eu tô numa jaqueta aqui, beleza, nada Tem outra jaqueta aqui nesse canto Ia ser legal achar um item raro aqui Aqui, pô, achamos Moeda comemorativa Fundinho roxo, mano Se tem fundinho roxo é porque vale bem E não só vale bem Você consegue trocar ela por itens raros Eu vou jogar lá pra minha caixa segura Eu tenho uma caixa segura Essa caixa segura você tem que pagar pra usar lá 30 dias Se você não tiver Você vai levar lá na sua mochila E torcer pra não morrer, tá bom? Aqui é outra caixa de arma Também são boas essas caixas de armas Tanto as cinzas quanto as verdes Nesse jogo, até agora, ambas me deram bons lutes Me deu um carregador Ok, não é incrível, não Mas vou levar Na pior das hipóteses a gente joga ele fora, né? Outra coisa Gestão de munição Tá? Você pode remover a munição da sua arma O que sobrou de um pente, né? E passar pra outro pente Pra onde que ela foi? Pra cá No caso aqui Nenhum desses pentes eu quero Então eu vou descarregar essa arma E eu vou abastecer esse pente Com a munição que eu arranquei ali Com as 12 balas que estavam restantes ali Eu não sei quantos tiros tem nesse pente aqui Mas eu reabasteci o pente Quase cheio, né? Não chega a ter o cheio ainda A gente vai utilizar ele mais um pouco Beleza A gente tem um cartucho livre aqui É bom porque Nas necessidades você pode jogar ele fora Pra carregar outros itens e tal Outra coisa Pôs o mouse em cima Apertou o X Você dropa o item automaticamente Isso é muito mais rápido Do que apertar o botão direito E apertar descartar Tá bom? Então, pô Tô levando esse carregador merda aqui X, foi pro chão Tá ali Tá bom? Vamos seguir o baile então Já consegui aqui render umas capinhas Consegui render um item roxo O que vai ser legal O que vai ser útil pro futuro Vamos terminar um lootzinho Tem mais caixa de arma por aqui, ó Isso aqui é um pico só que eu tô lootando Tá? De novo Porque a ideia aqui é fazer um guia Eu tô jogando nível baixo Então tem itens menos valiosos, né? Ó, chamou um revolvinho Um pentezinho Merda Uma coisa Vocês perceberam? Sempre que eu vou lutear, né? Eu não fico olhando pra caixa pra lutear, né? Você aperta o botão e vira pra onde pode vir inimigos A tela é transparente, tá vendo? Então se alguém se mover aqui Você pelo menos tem alguma chance de reagir Tá bom? Você tira rapidinho e reage ao tiro, tá? Então sempre que você for abrir uma caixa também Você pode abrir e vira a tela Ele vai dar o comando no ar E vai abrir e você vai ter uma visão transparente Do que tá o seu externo, tá bom? Eu vejo muita gente luteando Com a cara coladona Na parada Aqui é meio alto Eu não vou pular, não Eu fui ver se tinha algum jeito de pular Mas não tinha Beleza Aproveitamos que a gente tá num high groundzinho agora Vamos dar uma olhadinha na região Beleza Pô, tô satisfeito com o meu loot? Não tô na verdade Mas tudo bem Aqui na vila da praia vai ser um local movimentado E a nossa saída está aqui, ó Sempre que a saída for alguma coisa diferente Se você passar o mouse em cima Ela vai mostrar Então, por exemplo Use a chave da cabana na floresta Se eu quiser fugir por aqui Eu preciso da chave da cabana na floresta, tá? O meu objetivo tá aqui Se eu for pela direita Aqui o pau vai comer na vila da praia, tá bom? Então o que eu daria de dica? Desenha uma rota, né? Então vamos lá Vamos colocar, por exemplo Eu quero seguir aqui pelo... Eu vou seguir pelo meio Então eu vou tentar Puta, pior que esse frente costeiro aqui Eu acho péssimo também, né? Mas de todo jeito Eu vou tentar seguir pra cá 250 metros Você pode, obviamente, colocar o... Do jeito que você se locomover melhor, tá? Tipo, pô, não, Pati Eu prefiro colocar o checkpoint lá no final E ir improvisando Beleza, mano Seu gosto, tá ligado? Não tem regra nesse sentido, não É o jeito que você for se localizar melhor, né? No caso aqui Olha, escolhi um molotovzinho de brinde Vou colocar até ele aqui no 8 Vou levar uma vela Leve essa up Vou levar essa up, não Vambora Cara, eu acho que eu vou encontrar só bot aqui, né? As pessoas já não estão mais tanto jogando o mapa normal, não Galera, vem aqui realmente pra farmar uma coisinha ou outra Ninguém vem aqui pra cair no tiro, não Então é coisa light aqui, né? Ó, outra dica Como eu falei, mover pra frente é sempre mais rápido do que mover pros lados Então quando você quer olhar, às vezes a pessoa vira e faz isso, né? Você não precisa fazer isso Você pode correr, né? Então eu vou correr reto Segura o scroll do mouse pressionado e vira pros lados Tá vendo, ó? Você consegue correr e virar somente a cabeça, tá? E aí você consegue ter uma visão periférica Sem precisar parar de correr, tá bom? Isso aqui o pessoal usava muito nos níveis mais altos do Tarkov antigamente Que era tipo assim Pô, o cara queria saber onde o inimigo dele tava, né? Então ele pegava de um ponto de cover, ele olhava pro outro Aí ele corria, olhava, via onde o cara tava e parava No outro cover, tá ligado? Isso aqui é um jeito de você evitar tomar tiro O Skev vai te acertar menos se você estiver correndo E os players também, tá bom? Ainda mais se você tiver tomado um analgésico E por mais o cara atire em você, ele não vai te fazer nada, né? A clara é player Tá subindo a torre daquele jeito, eu acho que é player Eu vou ficar na moralzinha um pouco Ele deve parar pra lutear o cara que ele matou Ele matou o sniper lá em cima e ele parou lá pra lutear o sniper, ó Eu já subi nessa torre aí pra matar uns bobos E já matei bobo Eu matei bobo exatamente aqui onde eu tô e eu tava lá Eu já estive naquele outro cenário ali A perninha dele ali Ele correu ali, ele agachou pra lutear Provavelmente o corpo do sniper tá ali naquele canto Deixa eu recuperar um pouco da minha energia Muitas vezes O combate nesse jogo Vai ser vencido por quem tiver mais paciência, tá? E muitas vezes porque tem o melhor equipamento Ele vai lutear e ele vai descer, né? Por isso que eu nem vou me antenar aqui não Ele não vai me ver aqui Eu vou ficar bem paradinho Pra não chamar atenção Ó, levantou Terminou de lutear Vai descer a escada provavelmente Vai, começou a descer Comportamento básico, né? Não olhou pros cantos Provavelmente tá aqui só na RAM pra ganhar um dinheirinho também Bem possivelmente eu perdi ele de vista Ele deve ter entrado pro mato aqui à direita Tá ligado? Ele deve ter corrido pra lá Ou pra lá, né? Bom, o fato é que ele não atravessou a rua Tá trocando tiro com o Skev lá Ele não vai ouvir se eu avançar um pouquinho Ele tá naquela... Em cima ali daquela torre Tem um acampamentinho ali, né? Vou parar de correr Porque se ele tiver de fone ele vai me ouvir E aí E aí Amém. Amém. Se eu morrer, tudo bem. Agora eu quero comprar essa briga até o final. A minha munição é muito bosta. Então eu vou ter que atirar aonde ele não tiver armadura. Olha ele ali. Então, isso aqui foi um problema. Porque não é ele, era o NPC. Então agora eu vou ter que rotacionar bem. Isso aí foi player, né? Me viu de longe pra caramba. Beleza, já dá pra virar aí pro meu objetivo. Deixa eu só ver minha saúde. Regaçou meu braço, né? Cara, uma dica importante que eu esqueci, tá? Esqueci de trazer água e comida. A minha ideia não era ficar tanto na run. Então eu não trouxe também pensando um pouco nisso. Mas é um problema, né? De todo jeito, mano. A gente vai precisar fazer uma cirurgia por aqui. Porque o cara regaçou meu braço. Eu não tenho a menor condição de mirar com esse braço cagado, né? Beleza, a gente se afastou. Aquele cara lá daquela vez viu a gente muito de longe e tal. Me machucou bem. Vou encostar um pouquinho. Vamos fazer uma cirurgia. Consertar meu braço direito. Quando zerou, você precisa ter um kit cirúrgico, tá bom? Nesse caso aqui eu tô usando esse kit grande que eu achei. Eu levo ele na caixa segura. Mas tem os kits menores também que você consegue encaixar na mochila e nos bolsos aqui, tá? Beleza. E aí, mandar um 6, né? Que é a minha cura. Ele vai mandar a injeçãozinha. E ó, vocês vão ver aqui que minha saúde vai ser curadinha aos poucos. E a gente tá pronto pra continuar encarando a nossa jornada até a saída, né? Um bot me ouviu. Eu não quero comprar essa briga agora. Então talvez eu possa só ignorar isso aqui. Eu queria ter bem aquele cara de costas, né? Não dei a sorte que eu precisava. Então, seguimos. O problema é de ir pra cima de um cara aqui, mano. Ele sempre tem o fone, né? Então ele vai te ouvindo pra trás dele e tal. Normalmente nesse jogo aqui. Você não vai matar ninguém sem que a pessoa perceba que você chegou perto dela, né? Ele vai reagir, né? É diferente tipo de outros jogos de tiro que, mano, normalmente você elimina o cara muito rápido. A não ser que seja uma snipada na cabeça e tal, que é outra história, né? Tem um curativinho ainda de brinde. E um desinfetante. Deixa eu ver como é que tá a munição. Meio cartucho, mano. Não tem pra quê, né? A gente tá no final já da run. Uns bot bem merda. Esse aqui pelo menos parece ter uma... Ah, lá. O nível baixo ruim é isso. O equipamento não vale muito a pena, não. Vale a pena você, às vezes, tentar lutear os níveis mais altos, tá ligado? Até pra você pegar uns equipamentos um pouco melhores, pelo menos, né? É que é isso, tipo... Eu acho que o item normal... A run normal, eu ainda vou testar isso, tá? Vou jogar a teoria aqui, eu testo e depois eu falo em vídeo se foi bom ou não. Eu acho que vale a pena você entrar pelado na primeira run. Montar um kitzinho básico e já tem que jogar o próximo nível, tá ligado? Por mais que você aposte 20 mil pra entrar numa run e você vá com um equipamento mais meia bunda... Eu acho que, ainda assim, é mais lucrativo do que você ficar muito tempo nessas runs básicas aqui. Essas runs básicas, mano, tem um run que dá pra você tirar, tipo, meio milhão aqui, dependendo do que você lutear, tá ligado? Uma chave boa numa jaqueta, alguma coisa assim, vai valer dinheiro. E, mano, dinheiro é o jogo, né? Eu já expliquei isso aqui no outro vídeo. E com paciência, você vai fazer dinheiro aqui. O problema daqui é que os NPCs são mais sem graça, né? E tal. Enfim. Tem menos opção de mapa. Então, inevitavelmente, você vai ter que aumentar a dificuldade, tá ligado? Aí, se você vai preparar um bom equipamento pra aumentar a dificuldade ou se você vai jogar assim na moralzinha, aí é outra história, né? Beleza, temos a saída ali. Uma coisa que muito jogador faz é campar a saída, tá? Então, o cara vem rápido pra saída, ele começa o mapa e ruxa a saída. E aí, depois, ele fica por aqui esperando algum player passar e morrer, né? É uma estratégia que eu acho meio chata, porque muitas vezes não dá pra saber se vai vir alguém ou se não vai vir. Mas é uma alternativa, né? Há quem curta. Vai ficar parado, vai que eu tomo mais naipada ali. Operação bem sucedida, 97kzinho de espólios. Tá bom, não é nada demais, mas tá bom também. Sai com aquela moedinha roxa, o que já é um loot interessante, já vou mostrar aqui pra vocês. Mas espero, de maneira geral, que vocês tenham gostado desse vídeo de mais esse guia com esse aqui. Então, temos o guia básico de estratégia e o guia básico de campo, né? De gameplay mesmo, de porrada, né? Mano, 7 killzinhas, leve, né? O jogo é muito tranquilo, pô. Se você quiser, você se diverte muito aqui jogando, né? Se você quiser ficar mais hardcore, você fica também. De novo, eu gosto bastante da experiência, né? Tá, vamos lá. Vamos ver essa aqui, essa moedinha que a gente ganhou. Botão direitinho, vamos dar um vender nela. Ela está vendendo no mercado por 11k. Não é tanto, não, né? Além dela, a gente pegou aí... Não me engano, foram dois desinfetantes. Então, eu já vou pegar os dois desinfetantes, deixar aqui. Achamos uma munição merda que eu não vou usar. O meu kit de cura já era, já foi de base. Removedor de ferrugem. Mais outra... Não, a vela foi uma só, né? Tá certo. Então, é isso, pô. Isso aí foi o que a gente pegou na run. Ó, um cartucho de 12 merda também, que eu não vou usar. Peguei umas munição merda. E aí, moleque, agora é aquilo. Vou lá vender os desinfetantes, por exemplo, né? Vamos vender o desinfetante. Então, ele está me dando aqui 2,900. Vamos ver quanto que é cada um. 2,600 cada um ele está me oferecendo aqui. Vou listar. Então, rapidinho, eu vou tirar 5k daqui. Eu ia listar esse aqui de qualquer maneira, né? Então... Ou melhor, talvez eu não liste, tá? Eu vou mostrar para vocês porque eu não vou listar também. Vamos listar... Bom, antes de listar qualquer outra coisa, vamos dar uma olhadinha no nosso contato. O nosso querido Dick Vinson comprar. E aí, o Dick, eu acho que ele tem alguma coisa que é pela moedinha. Não tem, mano. Nossa, ele sempre tem. Dessa vez, ele não tem alguma coisa pela moedinha, né? Até tem um aqui pela memória RAM e tal, munição e tudo. Mas ele não tem nada ainda pela moedinha. O estoque dele renova daqui 4 horas. Então, é o jeito, mano. Realmente, ou vender ou guardar esse item aqui, junto com os outros, né? Se você tiver espaço e tal. Eu acho que os roxinhos e os douradinhos até vale guardar. Os outros nem vale tanto, não. Vale a pena você sair faturando dinheiro o máximo que você conseguir. Até para limpar seu inventário, né? Muitas pessoas não vão comprar expansão de inventário e tal. Então, até para você garantir que seu inventário vai ter espaço, às vezes vale a pena você só vender tudo e se livrar. Certo? Guia básico de campo com as minhas dicas. Porradaria. Certo? Não foi incrível. Não consegui comprar aquela treta maneira ali. Mas, foi alguma coisa, né? Melhor algo do que nada, né? O que vendeu? Me deu uma munição. Eu tinha vendido uma munição lá. Beleza. Então, é isso, senhoras e senhores. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, não esquece de avaliar. E eu acho que a gente termina por aqui. A princípio, a gente termina por aqui a cobertura de Runner Breakout Infinity, tá bom? Não sei se vai ter mais ou não. Provavelmente tem mais live. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado pelo carinho. A gente se vê numa próxima. Um beijo. É nóis. Até lá. Valeu. E tchau.